E hoje eu vou fazer a sobremesa mais fácil do mundo. Não sei se é mais fácil, mas ela é muito fácil, gente. Você vai precisar de bis, aí a gente vai fazer um brigadeiro e sorvete. E essa é a nossa receita. Ó, enquanto eu vou fazer aqui o brigadeiro, eu já vou deixar o sorvete dando uma derretida aqui pra gente conseguir tirar o sorvete daqui e colocar no refratário. Fazendo duas medidas, mas eu vou deixar aí os ingredientes pra fazer uma medida só. O brigadeiro já tá desgrudando, assim, da panela. É importante que o brigadeiro não fique muito duro, tá? Porque vai ser uma sobremesa que a gente vai levar pro congelador. Você vai e coloca o creme de leite. Transferir esse brigadeiro pro refratário. É só a montagem, colocar o bis aqui. Uma camada de bis. Depois vem com uma camada de sorvete. Coloca mais bis aqui. E tá pronta a nossa sobremesa. E tá pronta a nossa sobremesa.